Olá pra você ligado na TV Unifev, começa agora o programa Meio de Campo, o ponto de encontro do esporte voto poranguense. Hoje vamos falar bastante sobre o campeonato brasileiro, perdão, a rodada do final de semana e recebemos no estúdio Paulo Emura, está aqui com a gente. Paulo Emura, que viu o Santos dele empatar com o CSA e descobriu agora que o CSA é uma potência do futebol brasileiro. Será que é, Paulo Emura? Bem-vindo ao programa Meio de Campo. A todos os torcedores, o meu alô aí, que eu acho o seguinte, que o campeonato brasileiro está começando agora, Josiano, e a gente viu o Palmeiras com o CSA e a gente pensou assim, ah, o Palmeiras menosprezou, não sei o que, não sei o que lá, mas ontem eu assisti no Santos e no CSA, o CSA está com o time arrumado, o Bahia está com o time arrumado, quer dizer, então tem muitos times pequenos aí, cotados como time pequeno, que vai dar muito trabalho aí. O CSA ontem jogou de igual para igual contra o Santos, não fez o gol porque saiu cara a cara com o Vanderlei ontem, o centroavante, só faltou um pouco de tranquilidade para fazer o gol. Se ele faz aquele gol, o Santos perde a partida. E o Santos também teve várias oportunidades porque o São Paulo joga para frente, joga buscando, joga tentando fazer o gol, mas precisa realmente de um jogador matador, um centroavante matador, que o Santos joga, 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 mas não tem um homem que finaliza. É isso aí, também vamos falar sobre a vitória do Palmeiras sobre o Internacional, era adversário difícil, mas o Palmeiras venceu. O Corinthians jogando contra o Vasco da Gama lá em Manaus, o jogo ficou empatado em 1x1, teve um pênalti para o Vasco, que olha, a gente costuma falar que o Corinthians é favorecido, mas dessa vez sei não. E o São Paulo jogando contra o Flamengo, eu tinha uma expectativa que seria um jogaço. No fim das contas, foi um jogo, o Flamengo fez o gol e depois se fechou, ficou o jogo inteiro ali, jogando pelo contra-ataque. Vamos falar sobre isso também, enfim, tudo isso e muito mais a partir de agora no programa Meio de Campo. Vamos começar falando sobre o Palmeiras. Tem um vídeo do Palmeiras que venceu o Internacional, um vídeo oficial da TV Palmeiras, sobre os bastidores dessa vitória muito importante para a equipe do Felipão. A gente quer repassar o número de jogos sem perder, porque assim a sua chance de ganhar campeonatos é maior. A gente fica muito feliz ajudando ali atrás, a gente tem conversado que a partir do momento que a gente não leva gol, a chance de a gente sair vitorioso é maior. Então a gente fica feliz com esse momento que a gente vem vivendo, espera trabalhar e evoluir cada vez mais para crescer e ajudar o Palmeiras. Isso é, deixando no esquino para a sequência de trabalho. A minha atuação corresponde ao trabalho da equipe. E eu sou muito grato pelos meus companheiros que me deram força, porque eu sou jogador do que me dedico sempre, do meu máximo, a marcação. Eu sou um cara que tem que fazer gol, se você agravante eu entendo isso. Mas é a forma que o time joga, com muita vontade, com muita agarra, então isso faz que eu volte para marcar, ajudar meus companheiros. Eu sou um cara que me deram força, e eu sou um cara que me deram força, e eu sou um cara que me deram força. A gente vem mantendo essa situação ação. acessibilidade, quebrando recordes com a camisa do Palmeiras, então acho que isso nos dá uma confiança, no sentido de trabalho, tudo com o Filipão, sua comissão vem nos passando, a equipe se portando muito bem, perfecivamente, então é parabenizar a todos pela entrega, pela vontade. Eu sou um cara que sempre vou dar vida pelo Palmeiras, porque a vida é por mim, sempre me deram uma oportunidade de poder acertar e graças a Deus estou podendo demonstrar que eu mudei e espero continuar assim até o final do campeonato e para a vida inteira, onde eu tiver que jogar um dia, não sei, espero morrer aqui no Palmeiras, ao treinador, não tenho nem palavras, a condição técnico, staff, a todas as pessoas do Palmeiras, eu sou muito grato e é isso, sempre que eu vou tirar a bola, vou vibrar, independente da circunstância que estiver ganhando e fico feliz por isso, e esses caras estão avisando ali agora, Luan, Felipe e Mer, são caras que sempre falam comigo, que sempre ouçam porque sou um cara experimente e eu tenho um privilégio por isso, e é isso. O primeiro lugar, maravilha gente, praticamente organizar, disciplina, vontade, grupo, foi bonito. Ele sai com os três pontos, feliz, agora descansar porque quarta-feira a gente busca a classificação, né, em primeiro, da nossa chave, então a gente conta novamente com o apoio do nosso torcedor, o estado cheio, para a gente fazer um grande jogo e sair classificado aí na primeira do grupo, para a gente ter a oportunidade de decidir a Libertadores também dentro da nossa casa. E aí o material produzido pela TV Palmeiras, Paulo Emura, o jogo do Palmeiras, o jogo do Verdão contra o Internacional, foi um jogo difícil. Palmeiras. Animos exaltados, só que eu esperava um pouco mais do Inter, viu, acho que o Inter faltou finalização, muito bate-boca do Paulo Guerreiro e pouco chute a gol, né? Não, não é bem isso. Ele já está jogando com um time que é praticamente um dos mais cotados a ganhar o Brasileirão e aí começa a ter dificuldade. Uma partida dessa aí, Inter e Palmeiras, seria Santos e Corinthians, Santos e Palmeiras, Santos e Grêmio, Grêmio e Palmeiras. Então são coisas assim, os times melhoram a qualidade, fica mais difícil para jogar. Fica mais nivelado, né? Isso, nivela os jogadores e tal, fica difícil. E o Palmeiras, para mim, é um dos times que mais vai ser cotado para esse campeonato brasileiro, porque tem um elenco fortíssimo e o Inter vem de uma campanha muito boa, vem o técnico, vem de terceira temporada, acho que quarta temporada, então é um time arrumado. Então a partida foi muito boa, você falou que foi morna, não é morno, é um jogo difícil para se jogar. É que eu esperava mais poderio ofensivo do Inter. Matematicamente, os dois treinadores trabalham em cima daquilo que precisa ser trabalhado e se torna difícil as jogadas. E o Palmeiras levou aí a vantagem de fazer um a zero e segurar o resultado. O problema do Palmeiras é que a gente nunca sabe o que o Palmeiras realmente pode, né? Porque começa com tudo, faz um gol, você pensa assim, se continuar na mesma, vai golear, né, Paulo Leibur? Você quer ir lá e o que o Palmeiras faz? Não, mas aí o Filipão... E teve até chance de fazer mais gols. Mas o esquema do Filipão é mais ou menos isso. Vamos fazer o gol e tentar segurar essa partida. Então ele fecha assim no meio do campo, o Palmeiras tem um elenco muito bom, trabalha muito bem na defensiva. Falta ainda, eu acho que o Filipão um pouco de ousadia para sair para o jogo de fazer dois, três, quatro, igual o São Paulo faz. Se já pensou o São Paulo e o Palmeiras, seria totalmente diferente, uma velocidade assim, assustadora, porque o Palmeiras tem futebol para isso, só que não tem um técnico que é ousado para fazer isso. E diferente das outras equipes, né, do Santos, Corinthians, São Paulo, Palmeiras, nesse meio de semana tem compromisso importante. Pela Copa Libertadores, joga às nove e meia da noite contra o San Lorenzo, no encerramento da primeira fase, já está classificado, mas precisa garantir o primeiro lugar do grupo. O Filipão acredita que com essa vitória vai ter força moral para conseguir... Você vê, já na Libertadores, o Palmeiras joga totalmente diferente. Não joga igual joga com o Campeonato Brasileiro, joga totalmente diferente, joga com mais garra, mais firmeza, mais vontade e parte para cima, porque os outros times também partem para cima. Então o jogo fica aberto e o Palmeiras tem jogadores para fazer isso, está classificado já e vai partir para cima outra vez. Porque agora, perder ou ganhar, para ele não importa, ele já está classificado. Então o jogo vai ser muito bom. Fica a preocupação do benefício, né, quem fica em primeiro do grupo, cabeça de chave da próxima fase. A gente vai para o intervalo, daqui a pouquinho tem Santos, Corinthians e São Paulo no programa Meio de Campo. Estamos de volta com o programa Meio de Campo, na tela da TV Unifev, canal digital 53.1. O assunto hoje é Campeonato Brasileiro, recebemos Paulo Emura. Paulo Emura que é comentarista das antigas, passou pelo rádio, passou pelo início da TV, da Rádio Unifev. Tem uma história muito ligada aqui à nossa instituição e sempre que pode estar aqui com a gente. Nos programas nossos de quinta-feira, né, já é uma figura sempre presente. O Paulo Emura, aliás, Paulo, o que você está achando do nosso Meio de Campo, que agora de quinta é ao vivo e também pela Rádio Unifev? Como é que está a repercussão? Eu acho que a repercussão é muito boa e o pessoal aí na cidade comentando todo que esse programa ficou muito bom. Com uma audiência muito grande e, assim, os convidados, bate-papo, fica mais solto, mais tranquilo. Então fica aquele negócio assim, igual as TVs a cabos aí, grandes TVs, né, a gente está tentando fazer um modelo daquele tipo lá. E está perfeitamente, eu acho, no meu modo de entender, que estamos caminhando para chegar naquela posição que nós queremos. Tomara, Paulo Emura, vamos que vamos, né? A gente, a ideia está sempre inovando, sempre pensando em novidades para o pessoal em casa. Já pensou, eu vou falar um negócio aqui para os torcedores, já pensou naquela época que eu comecei, há 26 anos atrás, que a gente pedia uma câmara emprestada, uma V8, do Dorival Veronese, ex-presidente da Votoporanguesse, que colaborou bastante para que nós conseguíssemos fazer o futebol em Votoporanga. Já pensou o Dorival Veronese vendo esse programa ao vivo de quinta-feira? Eita, isso aí. A gente, como eu estava falando, a gente quer cada vez ser melhor e isso faz parte da filosofia e da nova diretoria executiva da Fundação Educacional, da nova gestão da Fundação Rádio Educacional com a Fabiola Fiorentino, de estar levando mais qualidade e estar mais conectado com a nossa gente. Você vê o tanto que evoluiu, o tanto que a gente colaborou indiretamente, a gente fez uma parte, e uma parte disso daqui que está aqui, nós estamos na TV, Rádio Unifev, tem um pedaço do coração da gente, um pedaço do coração de muitas gentes, grandes profissionais, grandes pessoas que passaram por aqui, grandes colaboradores da cidade, que a gente não tem jeito de citar, que são centenas de pessoas que colaboraram para chegar a esse ponto. Então, hoje, a TV Unifev não está no ápice ainda, viu, Luciano? Nós estamos chegando lá. E tomara que continue sempre evoluindo. Paulo Emuro, o nosso assunto hoje é o Campeonato Brasileiro, vamos voltar, antes que você vai fazer todo mundo chorar aqui no estúdio, né, Paulo Emuro? Vamos falar sobre, primeiramente, passar os resultados, eu fiquei devendo, devia ter falado até no primeiro bloco, mas vamos lá. A rodada, a terceira rodada do Campeonato Brasileiro foi concluída. Passar todos os resultados, o Palmeiras venceu o Internacional por 1x0, Vasco da Gama 1, Corinthians também 1, daqui a pouco a gente vai comentar um pouquinho sobre esse resultado. Ceará perdeu em casa 2x1 para o Atlético Mineiro, que é o líder do Campeonato com 9 pontos. A Chapecoense empatou com o Atlético Paranaense em 1x1, o Cruzeiro em casa fez 2x1 no Goiás, São Paulo e Flamengo empataram em 1x1, daqui a pouco a gente vai falar também desse resultado. O Botafogo venceu Fortaleza por 1x0, CSA e Santos empataram em 0x0, também vamos comentar. O Bahia fez 1x0 no Havaí e um jogaço nessa rodada. Peço sugestão, vai lá no YouTube, veja os melhores momentos, né, Paulo Emuro? O Grêmio foi surpreendido, 4 Grêmio, 5 Fluminense, que jogo louco, hein, na Arena do Grêmio, e de virada o Fluminense do Fernando Diniz, não desistiu. Acho que a gente pode comentar um pouquinho desse jogo também. Vamos começar por aí, eu estava assistindo o jogo e comecei a assistir o jogo. Aí o Grêmio começou, toca ali, toca aqui e já fez um gol. Toca lá, toca aqui e fez outro gol. Com 20 minutos de jogo, o Grêmio já estava 3x0. Aí eu peguei e saí daquele canal que eu estava assistindo, porque 3x0, automaticamente, a gente que acompanha o futebol, muito difícil você conseguir virar. E outra, o Grêmio, que é o Timar. O Grêmio dentro da casa, tudo certinho e tal. Eu saí do canal e não fiquei nem sabendo do resultado. Aí fui para outros canais e tal, 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 depois dormi. Aí agora que eu chego aqui na TV é que eu vejo 5x4 para o Fluminense. Futebol é sensacional, né? Futebol é aquilo que eu sempre falo, uma caixinha de surpresa, gostoso para a gente comentar, gostoso para acompanhar. Eu acho que isso daí que move o futebol, porque a gente vê, olha, por mim o Grêmio já tinha ganhado o jogo. Agora o Fluminense que estava precisando desse resultado foi lá e fez 5x4. Quer dizer, isso é o futebol brasileiro. Isso aí, vamos falar agora dos empates, né? No primeiro bloco falamos sobre o Palmeiras, que foi o único que venceu dos paulistas. Começar falando sobre o Corinthians, que jogou lá em Manaus. Olha, mas o estádio lotado, pelo menos foi uma festa. Quase 30 mil torcedores no estádio para Vasco da Gama e Corinthians. O Matheus Vidal fez um golaço, fez uma fila ali, bateu, fez um belo gol para o Corinthians. E aí o Maxi Lopes empatou de pênalti. Um pênalti que, na minha opinião, mesmo com o VAR, mesmo com o árbitro de vídeo, foi meio forçado para o Leibur. Mas, de qualquer forma, o Corinthians, eu acho que poderia ter um time como o Vasco, que tem enfrentado dificuldades. Mesmo fora, talvez era um jogo para vencer, né? O Vasco estava precisando de um resultado bom. Pressionado, né? Está muito pressionado. Está difícil para o Vasco. Até que esse resultado aí premiou, eu acho, o Vasco da Gama. Porque levaram lá para Manaus, né? Um estádio totalmente neutro. É de Copa do Mundo. É de Copa do Mundo. E muito bom fazer isso, eu acho, porque fica lá um elefante branco parado. E aí o pessoal de Manaus lá teve a oportunidade de ver Corinthians e Vasco. Eu acho que premiou o pessoal de Manaus. E o Corinthians, como sempre, um time marrento. Um time que é difícil para se jogar. E fez a sua parte aí. O Corinthians vem de empates, empates. De vez em quando ganha de 1x0 e tal. Mas o Corinthians é um time cotado para chegar. Outro empate da rodada foi o jogo do Flamengo com São Paulo. São Paulo jogando no Morumbi. O Flamengo claramente poupando os jogadores. Porque, afinal de contas, vai jogar pela sobrevivência na Libertadores da América. Mas eu esperava mais do jogo, viu? Eu achava que seria um jogo, apesar que os garotos fizeram, dos dois lados tinham bastante jovens. Tinha bastante jovens em campo. Eu esperava mais do São Paulo. São Paulo, diferente do Flamengo, está focado só no Campeonato Brasileiro. É certo que perdeu o Alexandre Pato, a pancada na nuca, bem no comecinho do jogo. E perdeu a referência ofensiva. E tomou um gol muito cedo também o São Paulo. E insistiu. Tirou o foco também no São Paulo. Insistiu. Insistiu e tirou o foco. O Pato machucou. Exato. Perdeu a referência. É, perdeu. Mas assim, apesar de ciscar de um lado, ciscar de outro e só conseguir chutar de fora da área. Não conseguir, por boa parte da partida, vencer a zaga do Flamengo. A insistência do São Paulo, a valentia de não entregar o resultado, frente a um Flamengo que estava catimbando, caindo todo mundo, fazendo cera. Eu acho que isso daí valeu muito a pena o empate. Um adversário difícil. Para o São Paulo, acho que o empate foi comemorado. Se a gente jogasse na loteria, eu, por exemplo, eu daria também, eu falaria um empate. Porque as duas equipes têm muita camisa, muito peso. O Flamengo veio com um time misto, só que um time misto não para perder. Então eles vêm aí para segurar o resultado, pelo menos levar um empatezinho. O São Paulo, por sua vez, tinha de fazer as suas vezes de ganhar a partida. Partiu, mas partiu para cima, só que perdeu uma referência logo no começo. O Pato é um homem que tem que ser respeitado, né? Porque é jogador de seleção brasileira. Mas o São Paulo, a objetividade do Cuca ainda precisa mais um pouco de tempo. Mas o time do São Paulo vai dar muito trabalho. A gente comentou na abertura do programa um pouquinho sobre CSA e Santos. O Paulo Emura falou que o CSA está se mostrando, dificultou contra o Palmeiras, dificultou contra o Santos também. Está mostrando uma equipe que tem mais qualidade do que o pessoal aposta. E o Santos ainda segue no seu estilo de jogo do São Paulo, mas fora do ar a gente está até conversando, né? Paulo Emura, falta um centroavante, uma referência. Um centroavante para matar o jogo. Faz todo o trabalho, trabalha muito bem a bola, o passe de bola perfeito, os dois ponteiros abertíssimos, joga para a linha de fundo, o lateral desce muito bem. Mas o Santos carece de um centroavante urgentemente. Se tiver um centroavante, mata a dor. Vai fazer muitos gols ainda. O Santos está procurando tentar achar esse jogador, que é uma posição muito difícil para você achar um centroavante. Mas o CSA, eu assisti o jogo inteiro. E contra o Palmeiras, não assisti. E até brinquei no programa passado, quinta-feira, que o Palmeiras tinha empatado com o CSA. Mas o CSA está com o time arrumadinho. Pegou uns bons jogadores de vários lugares, principalmente pegou o do Chapecoense, aquele jogador referência, que é o Apodi. Tem um paraguaio jogando lá também, que não me lembro o nome agora. Mas tem vários jogadores que eles foram buscar a dedo. Então, o CSA vai dar muito trabalho para muitos times aí. Paulo Emura, passadas três rodadas, dá para a gente já ver mais ou menos como vai ser a tônica do campeonato? Não. Ou ainda está muito cedo? Não, não, não. Está muito cedo. É 35 rodadas que faltam. E o Ciano, aí vai ter muita reviravolta. Não está vendo ninguém sobrando também, né? O Atlético Mineiro ganhou, mas é uma equipe que vem muito pressionada, porque foi praticamente eliminada da Libertadores. É, você vê que é nove pontos, né? Nove pontos, depois tem 7, 7, 7, que é Santos, Palmeiras e tem mais um time que eu não me lembro agora. Está com sete pontos, quer dizer, depois aí a sequência é quatro, cinco, então está tudo indefinido. É muito cedo para a gente falar quem vai despontar, quem não vai despontar. Se não me engano, o São Paulo tem sete pontos também. São Paulo tem sete pontos, então são três com sete e nove pontos, quer dizer, ainda o campeonato brasileiro está se iniciando, o pessoal acha isso, acha aquilo, mas os times estão se arrumando. Então vai dar muito trabalho, vai dar muita conversa para... Que bom, né? Que bom que a gente vai ter assunto até dezembro. Até dezembro, mas tem muito assunto aí. Paulo Lemura, obrigado pela presença, estamos chegando ao final do nosso programa de segunda-feira. Lembrar, convidar todo mundo que tem meio de campo especial na quinta, das oito às nove da noite. Programa na TV Unifev e na rádio Unifev também e a transmissão via Facebook. Paulo, obrigado pela presença. Obrigado aos torcedores que estão nos ouvindo aí. E quinta-feira nós estaremos presentes ao vivo, debatendo, falando sobre os times de futebol que estão tendo aí. E aí convidamos a todos os torcedores que prestigiem a nossa TV Unifev. E estaremos lá, eu, Jociano, Léo, mais os convidados, para fazer aquele bate-papo gostoso, né? De uma hora que passa tão rápido. É isso aí, Paulo Lemura. Obrigado pela presença, obrigado você em casa. Agradecer também toda a nossa equipe técnica, todo mundo que trabalha para levar o meio de campo até você. Você pode rever esse e outros programas na fanpage Rádio e TV Unifev. Uma excelente semana a todos e a gente se vê no meio de campo quinta-feira. Tchau, tchau.